Um crime brutal que hoje teve desfecho no Paraná. Foi preso o suspeito de matar Ellen Craveiro e os filhos em Jacarezinho. Lembrando que ela foi encontrada morta junto com as duas filhas, uma bebê inclusive. Vizinhos notaram algo estranho, porque o cheiro que vinha da casa era muito forte. Reportagem na tela. Uma mãe protetora e feliz com a chegada do filho mais novo. Uma super mãe, sempre protetora, estava super feliz com a chegada do bebê, sempre cuidadosa com as crianças. Como pessoa, não tem o que falar, não bebia, não fumava, não fazia nada de errado. E super bem querido por todos. Mas a euforia da família foi interrompida por uma tragédia. Ellen Craveiro, de 21 anos, foi encontrada morta com os dois filhos pequenos na casa onde vivia em Jacarezinho, no norte do Paraná. Foram vizinhos que sentiram um forte cheiro no imóvel e chamaram a polícia, que constatou que o crime tinha acontecido há pelo menos cinco dias. O cheiro que exalava aqui é muito forte, no qual desde sábado, ele vinha desde sexta-feira, mas sábado foi muito forte. E pela manhã eu venho sempre abrir a casinha da minha cachorrinha e eu quase desmaiei. Ana Clara tinha quatro anos e Antônio Gabriel apenas 27 dias. A familiar, que prefere não ser identificada, contou que a notícia de um ato tão cruel, deixou a cidade em choque. Sem acreditar no que aconteceu, que a gente imagina o ponto do contrário, mas não está na família da gente, né? A única coisa que a polícia passou para mim foi que foi preso o principal suspeito, somente isso. A polícia civil prendeu um suspeito do triplo homicídio. A delegada não revelou quem é este homem, porém disse que em depoimento ele negou os crimes. Os laudos da criminalística e do IML são considerados fundamentais para esclarecer os assassinatos. Indiligências realizadas pela polícia civil, como o etílio de testemunhas, verificação de telefone celular, verificação de câmeras de imagem de segurança. Nós conseguimos identificar um suspeito, uma forte suspeita da autoria do crime. E, em representação pela sua prisão temporária, foi deferida rapidamente pelo juiz de direito da comarca e cumprida nesta manhã na cidade de Jacarezinho pela polícia civil. Ele foi interrogado e nega qualquer participação no crime. Caiu muito em contradições, né? Mas ele nega qualquer participação no crime. Foi encaminhado para o presídio. A prisão foi decretada pelo prazo de 30 dias. Então, agora, a gente continua com as diligências complementares, né? Aguardamos o laudo do IML, o laudo da criminalística, para o mais breve possível chegar na elucidação desse caso tão sério, tão grave, que abalou toda a nossa cidade. A família de Ellen cobra uma resposta rápida para o caso. A justiça não foi feita pela mão da polícia, vai ser pela mão de outras pessoas. A família está revoltada. Lógico que fica. Não foi só uma pessoa só, além dela, ainda duas crianças, no centro de tudo.